Não existe nada em nosso caminho Apenas dois corações e um desejo Segundo por segundo, sem você viram horas Não liga pra quem espera o nosso fracasso Na plateia vão nos aplaudir DJ Jefferson Consagrado Vamos lá, Jefferson Não existe nada em nosso caminho Apenas dois corações e um desejo Segundo por segundo, sem você viram horas Não liga pra quem espera o nosso fracasso Na plateia vão nos aplaudir Mas sem ti não dá pra viver Fala em o que falar Eu amo você E aqui, como vou esquecer As noites de amor Que eu vivi com você Mas sem ti não dá pra viver Fala em o que falar Eu amo você Eu amo você E aqui, como vou esquecer As noites de amor Que eu vivi com você Eu amo você Eu amo você Eu amo você E o amor renasceu dentro de mim Como um sonho me fez voltar a sorrir Jefferson E o meu coração E o meu coração bateu forte por ti Ao teu lado agora eu sou feliz Amor, louco amor Mas o destino agora me faz viver Sentir Sentir Quando foi embora Não sabes como sofrer Sei que onde estiver Está pensando em mim Minhas noites agora São frias em ti Porque Se foi É os caras do momento E agora passo os dias a esperar Com os versos que escrevi Para um dia te falar Tudo passa quando eu lembro De nós dois ali andar Volta pra mim Aonde está Pra mim já deu Agora vai, vai, vai pra ti Eu não mereço um homem assim tão ruim Cabo não dá Não, não, não pode vazar Vê se me esquece que eu já te esqueci É A vida é louca Agora eu quero é curtir E fazer love Love, love, love Muito love DJ Jefferson Vai embora daqui Tu segue teu caminho Vê se me esquece, esquece, esquece Tem muito homem nessa festa Eu vou curtir Com alguém que me merece Tem muito homem nessa festa Eu vou curtir Com alguém que me merece Tem muito homem nessa festa Eu vou curtir Com alguém que me merece Tem muito homem nessa festa Eu vou curtir Com alguém que me merece Lá, 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 lá Eu sou sincera, lá, lá, lá Lá, 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 lá Banda, banda, batida Vamos lá, Jefferson DJ DJ Jefferson Comandando a sequência Já comecei de chorar De perder pra voltar Não me maltrate assim Que isso é ruim demais A criança é você Que não quer aceitar Que esse nosso amor Não pode acabar Que ele volte, por favor Que ele volte, meu amor Que ele volte, por favor Que ele volte, meu amor Tu foi embora e eu entendo Mas ficou tanto amor Estou meio sem planos Eu preciso De Jefferson Ouvir quem me queres A sentir que ainda me queres E não foi dessa que acabou Todos falam de ti De como eu fui um bobo E te perdi por tão pouco Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi Saudade, 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 amor Onde tu estás Preciso de ti Pra gente matar Essa saudade, saudade, amor Amor Eu sofri tanto Sem você Não pensei que um dia Fosse te ver Aí, DJ Jefferson consagrado Errei Em machucar seu coração Hoje sei o quanto Dói a solidão Você me perdeu E agora chora Bye, bye, meu amor Chegou a hora Eu aprendi Não pense que vou ficar sozinha Triste e solitária Implorando seu carinho Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar um novo amor Estou cansada de sofrer Nessa balada Eu vou curtir dançar Junto com o JC Eu vou me apaixonar Com essa equipe Curtindo o som Eu vou Junto com o JC O som que é um show Nessa balada Eu vou curtir dançar Junto com o campeão Eu vou me apaixonar Com essa equipe Curtindo o som Eu vou Junto com o JC Eu sou que é um show Você não sai da minha cabeça Seu cheiro está Ficou em mim Chego a me embriagar No âmbito em pensamento Lembrando dos momentos Superbato Mas sempre tem alguém Dizendo assim Que ele não serve pra mim Esqueça, já passou Procure um novo amor Entenda, não faça mais besteira Ele não te valorizou Tenho imã em você Que me faz sentir legal No cenário virtual, tô no cenário virtual No Super Pop Tenho Ima e você, que me faz sentir legal No cenário virtual, tô no cenário virtual No Super Pop É o show profissional, o show profissional O DJ Zé L.C. Juninho, o DJ's Virtual No show profissional, o show profissional O DJ Zé L.C. Juninho, o DJ's Virtual É um show profissional, um show profissional O DJ Zé L.C. Juninho por DJs virtual É um show profissional, um show profissional O DJ Zé L.C. Juninho por DJs virtual É, é, é Viviane Batidão Super pop DJ Pertinho Isabelense DJ Agressão das Produções Aí, DJ Jefferson consagrado Toca as machucantes pra galera entusada Hoje em dia eu me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer Nas cartas que escreveu Falando de amor Eu era pedindo pra me conquistar Lembro de quando me chamou para dançar Falando baixinho no ouvido Eu sou seu pão Nanananá Foi como um filme de amor Nanananá Que você me conquistou Nanananá Foi como um filme de amor Nanananá Que você me conquistou DJ Jefferson consagrado O DJ que compartilha a galera Pensa um pouco mais Sei que não é fácil pra te esquecer Pare um pouco e penso mais Se você se vai Pelo menos deixa o telefone pra eu te ligar E se voltar atrás Eu prometo, meu amor, que nunca mais vou te fazer chorar Volte pra mim Volte pra mim Eu largo tudo pra te ver a toda hora Volte pra mim Volte pra mim Volte pra mim Você é tudo, por favor, não vai embora Vai embora O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Vamos lá, Jefferson Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo de gostar Eu juro, até tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Eu juro, eu tentei Amar quem não presta Vicia, eu sei O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo de gostar Eu juro, eu tentei Faz, 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 hora extra Esse meu amor Eu juro, até te evitei Amar quem não presta Vicia, eu sei Meu coração quer mais Ele sofre, sofre Me pede bis Me chama por você Meu coração quer mais Ele sofre, sofre Me pede bis Me chama por você É os caras do momento, meu amor Eu vou encontrar você Na festa do super pó No ague de fogo não vai resistir Sei que quando a guerra voar Vai me entregar seu coração Faço tudo pra não te perder Faz o S só pra mim Diz que vai me amar Não é que é de fogo Não é que é de fogo vou voar Jefferson consagrado É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tem mais expectativas Que é de fogo voar Valeu 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 Não te quero mais Valeu 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 E você não percebeu Vamos lá Jefferson Eu me apaixonei Eu me apaixonei E você não percebeu Você me dizia que eu não te queria Que era só um caso Mais uma noite de amor Uma noite de amor Quando me tocava Quando me olhava Não imaginava que despertava O amor Despertava o amor E no seu olhar Fico de amar alguém Pode ser que um dia Você olhe em mim também Eu me apaixonei E você não percebeu Eu me apaixonei E você não percebeu E você não percebeu Banda Puro Desejo O desejo de amar Super Bato Hoje bateu forte a saudade As lembranças do nosso amor Nem o tempo apagou O meu sentimento O meu sentimento é de verdade A você eu me dediquei Mas não deu valor Eu sofro e choro Sozinho Sozinho Pensando em você Meu Deus Diz porquê Eu me apaixonei Por ela Por ela Eu me apaixonei Por ela Por ela Por ela Eu só quero Por ela Por ela Eu me apaixonei Por ela Por ela Eu me apaixonei Por ela Por ela Eu me apaixonei Por ela Por ela Eu só quero Ter uma chance Pra provar Que o teu amor Joleu E que eu me apaixonei Outra vez Por você Meu grande amor Aí DJ Jefferson consagrado Toca as machucantes Pra galera endoidar Agora Te encontrei Estou feliz De novo De novo Não vou deixar Você sair A minha vida Assim Uma primeira vez Não dei valor Eu sei que vacilei Sei que o amor As vezes Dói demais Dói demais Só com você Eu juro Estou disposto A arriscar Eu sei que tem tudo a ver Você nasceu pra mim Ou pra você Vem me levar contigo Vou viajar Na luz do teu olhar Se eu sei Não consigo Só os teus beijos Me fazem sonhar Me quer ser tão distante Prometo que não vou te magoar Deixe tudo pra depois Certo Alguém pode me encontrar Banda N5 Uma pancada de sucesso Eu te encontrei Estou feliz De novo De novo De novo De novo Não vou deixar Você sair A minha vida Assim Uma primeira vez Não dei valor Eu sei que vacilei Sei que o amor Às vezes Dói demais Dói demais Dói demais Só com você Eu juro Estou disposto A arriscar Eu sei que tem tudo a ver Você nasceu pra mim Ou pra você Vem me levar contigo Vou viajar Na luz do teu olhar Se eu sei Não consigo Só os teus beijos Me fazem sonhar Me quer ser tão distante Prometo que não vou te magoar Deixe tudo pra depois Certo alguém pode me encontrar Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém Dava nada por mim Que nada eu não tava aqui Até desacreditei De mim O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma visão Tinha sido mal dotado Tudo se transformou E agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Nananana 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 É os caras do momento Meu amor Nananana Negativas E показ Há porque eu te amo, baby Te quero tanto mas sei Que você não me entende Neciso de você sim Mas, se não quer, não pense Ficar sofrendo por ti Não, eu não vou sofrer Ou não Não vai sofrer não Essa noite eu vou Me diverti Você ja perdeu Não se aproxime B PJ Kabi B, J relief PJ Anderson no Megaiance I said, you're so hot, hot, hot and hot Agora vem curtir comigo a festa Dança, 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 não pare de dançar Como tá show? Agora vem curtir comigo a festa Dança, 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 não pare de dançar Como tá show? Agora vem curtir comigo a festa Dança, 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 não pare de dançar Como tá show? Agora vem curtir comigo a festa Dança, 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 não pare de dançar Como tá show? DJ Jefferson consagrado Foi bom te amar Não consigo esquecer os beijos seus Das noites de amor Você me deixou De um jeito que não dá pra aguentar Assim dá demais, dá demais Nunca pensei que pudesse existir Um sentimento tão forte assim E é por isso que eu te peço amor Não me deixe assim Você nem pensou Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você Você nem pensou Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você DJ Jefferson e DJ Duda O super impacto é adrenalina pura Foi bom te amar Não consigo esquecer os beijos seus Das noites de amor Você me deixou Você me deixou De um jeito que não dá pra aguentar Assim dói demais Assim dói demais Nunca pensei que pudesse existir Um sentimento tão forte assim E é por isso que eu te peço amor Não me deixe assim Você nem pensou Você nem pensou Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nenhuma chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você Você nem pensou Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nenhuma chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você É o Big Show DJ Te confesso é mágica e emoção Nossos olhos denunciam o coração Traz desconto é sem baratão E o meu rosto até perde a cor Olha eu tô desconfiando É sintoma de amor Mas eu não tô vacinada Só te peço agora por favor Cuida do meu sentimento Eu tive medo de me apaixonar De repente aconteceu E algo me diz Eu vou te amar Eu sei que eu sempre sonhei Foi você que eu sempre esperei Sem querer Te encontrei No momento em que eu mais precisei Eu me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Sem você Eu não sei Se eu vou suportar tanta dor Eu preciso viver esse amor Te confesso é mágica e emoção Nossos olhos denunciam o coração Traz desconto é sem baratão E o meu rosto até perde a cor Olha eu tô desconfiando É sintoma de amor Mas eu não tô vacinada Só te peço agora por favor Cuida do meu sentimento Eu tive medo de me apaixonar De repente aconteceu E algo me diz Eu vou te amar É você que eu sempre sonhei Foi você que eu sempre esperei Sem querer Te encontrei No momento em que eu mais precisei Eu me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Sem você Eu não sei Se eu vou suportar tanta dor Eu preciso viver esse amor É você que eu sempre sonhei Foi você que eu sempre esperei Sem querer Te encontrei Te encontrei No momento em que eu mais precisei Eu me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Te quero Te vejo Te sinto Te sinto E te desejo Teus olhos Teu jeito Teus gestos E teu beijo Me fazem sorrir Me fazem sorrir Me fazem sorrir Minha eterna garota Minha eterna garota Minha eterna garota Banda MP Agora sim A sua traga Só de pensar Que eu posso te perder Foi sido uma angústia Que me faz enlouquecer Se eu pudesse explicar O que o meu coração diz Aí tu terias noção Quando tu me faz feliz Tu virás o meu mundo ao avesso Tu me faz bem estrela Só com um beijo Meu mundo era preto e branco Tu puseste cores nele Me sinto mais mulher Estou contigo Meu coração é teu E eu te vivo Não me provaste que Exume Sabe dar amor Por isso é que eu te amo Amo, amo Amo, amo, amo Meu tudo Meu tudo Por isso é que eu te amo Amo, amo Amo, amo, amo Meu tudo Meu tudo Eu sei o que acontece Com o meu sentimento Mas você não sai Do meu pensamento Eu já fiz de tudo Pra te esquecer Mais do que eu olho Faz lembrar você Te amar como eu te amo Até que eu não queria Mas o que eu vou fazer Se não tem solução Te amar como eu te amo Te amar como eu te amo Mas o que eu vou fazer Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Eloá Partidão Partidão Do maluquinho Sonho toda noite com você Acordo na esperança de te ver Não entendo porque você me deixou Se eu te entreguei meu amor Estou aqui pra te pedir perdão Não foi minha intenção Te magoei E foi sem querer Me diga se ainda quer Reviver a nossa história Reinventar o nosso amor Como uma linda canção A trilha de um filme de amor Nada vai abalar Minhas ondas do mar Minhas ondas do mar Poderão afogar Nosso amor Eu e você Ardente fogo da paixão Como o sol e o verão A noite e o luar Não vivo sem você Tua menina apaixonada Uma eterna namorada Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Louco por ti Sou louco por ti Louco por ti Um doce novembro foi quando eu te conheci assim Feito herói de cinema disposto a lutar por mim Hoje as lembranças machucam não consigo mais sorrir Porque você não está mais aqui Leio e releio mensagens antigas de celular Sua imagem de embora não paro de me torturar Vou sair sem rumo sozinha disposta a te encontrar Pra te dizer Pra te dizer Eu não vou enjoir É os caras do momento, meu amor O silêncio da noite Meu mundo desabou Eu cansei de viver esse amor tão distante Hoje eu sei o quanto eu te amo Sempre vou te amar e me entregar a ti Meu eterno amor DJ Jefferson consagrado Banda AR15 Silêncio da noite Silêncio da noite Sozinho Penso em você A distância insiste em nos afastar Por um instante Queria poder te encontrar Queria poder te encontrar Pra viver tudo aquilo que sonhamos juntos Eu posso aceitar o nosso fim Eu vou te encontrar Seja onde for E mostrar o quanto eu te amo Quando você partiu Meu mundo desabou Eu cansei de viver esse amor tão distante Hoje eu sei o quanto eu te amo Sempre vou te amar e me entregar a ti Eu vou te encontrar Seja onde for E mostrar o quanto eu te amo Quando você partiu Meu mundo desabou Eu cansei de viver esse amor tão distante Hoje eu sei o quanto eu te amo Sempre vou te amar e me entregar a ti Meu eterno amor Esse é mais um set Com produções e mixagens DJ Jefferson consagrado De Vila dos Cabanos